Está aberta a temporada da cara de pau. Está começando a campanha eleitoral. Quer ver só que vai ter político denunciado por esquema de Caixa 2, propondo medidas contra a corrupção? Quer ver que muitos que votaram com o Temer pelo congelamento dos gastos sociais vão dizer que defendem mais investimentos em saúde e educação? Vão dizer que estão do lado do povo, mas votam a favor das medidas que só nos tiram direitos. Eu sei que, por causa disso tudo, tem muita gente enojada com a política. E com razão. Mas eu afirmo com convicção que nem todo mundo é igual. Tem gente que não se vendeu, que não se rendeu à lógica do Toma Lá da Carta. Eu sou a Luciana Genro. Estou pedindo o apoio de todos para construir uma caminhada vitoriosa rumo à Assembleia Legislativa. Depende da gente não deixar que essa turma de caras de pau continue dominando a política. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.